Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Tá querendo guerra, eu tô procurando Play another soldier Play another soldier This is my property Tell me what it's wrong Nani, 사랑하지 않는 norel, is it just Hago 싶어도, mo'n'al girl, ha'o-sara-do Moritzokin' non, 절대, ciouzi-지가-na Do-de-che Nika diz que manda, nal vi tamanguei manda O que você quer dizer, eu não sei morrerá Tente, não sei, não sei, não sei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho